Sua primeira conversa em francês. Muitas vezes o clichê é esse chapéuzinho vermelho. As pessoas acharem que para falar francês vai ter que fazer um monte de clichê. Então a gente às vezes fica pensando que eu vou ter que falar olá lá, vou ter que falar essas coisas. Mas de fato o que importa para a gente é você saber o que é realmente útil. Não aqueles clichês que vão te atrapalhar no percurso. O que você realmente tem que saber? E eu pus a estrela principal da minha vida, que é o meu filho, o Theo, falando no telefone que eu amo essa foto. Mas de quoi on parle? A pergunta que deveria ser a primeira pergunta que você encontra na sua cabeça, lá dentro, na cachola, quando você bate aí e se pergunta como que vai ser a minha primeira conversa em francês. Você deveria se perguntar, mas afinal de contas, de que raios eu vou falar na minha primeira conversa? Então quando eu falo de quoi on parle, de quoi on parle, significa do que a gente fala em uma primeira conversa. Eu listei aqui os assuntos mais comuns. Os primeiros assuntos em geral são assuntos sobre a gente. A gente tem uma necessidade de seres humanos, de nos apresentarmos, de falar sobre a gente, de conseguir explicar quem somos, de onde viemos, tipos extraterrestres, quem são, de onde são e de que se alimentam. É uma brincadeira, mas a gente tem essa necessidade de conseguir falar sobre a gente, para que o outro tenha uma noção sobre a gente. E essas costumam ser as primeiras conversas. E olha que louco, não importa a situação que você esteja vivendo, você está numa viagem para um país de língua francesa, muito provavelmente as primeiras coisas que você vai ter que falar em geral são coisas sobre você. Se apresentar, dizer tipo, ah, não sou daqui, eu sou do Brasil, sou de Portugal. E explicar porque é que você está naquele lugar. Ah, eu estou aqui porque eu estou viajando. E se apresentar no hotel, comprar alguma coisa. Mas são coisas que vão expressar duas coisas especiais. Em especial, um, aquelas coisas básicas sobre você se apresentar, falar sobre sua profissão, sua idade, seus hábitos, o que você gosta, o que você não gosta. E dois, o segundo ponto que seria você falar sobre as suas necessidades básicas. Então, uma primeira conversa em francês e você se preparar para essa primeira conversa em francês vai exigir que você fale dessas duas coisas. que você saiba se apresentar e que você fale, consiga expressar as suas necessidades básicas. Do qual um par, do que raios a gente fala, e a gente costuma começar com esses primeiros passos. A gente se apresenta, um se presenta, um se presenta, um parlo de sa profissão, a gente fala da nossa profissão, um parlo de sa profissão, um parlo de ses habitudes, a gente fala dos nossos hábitos, um parlo de ce qu'on aime, de ce qu'on aime pas, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta. E aí, esses pontinhos aqui, eles são super importantes para que você entenda que não é que você vai precisar saber tudo, sabe? Grande erro de quem acha que tem que saber tudo. Bom, uma vez que você conseguir falar sobre você, e faltou aqui nesse slide, parler de ses necessités, falar das suas necessidades básicas, que tipo de necessidade básica? Tô com fome, tô com frio, tô com problema. Tipo, coisas básicas que você possa precisar comunicar com outras pessoas. E aí, o ponto é que você provavelmente deve se perguntar mais, mais, aqueles mais. Como é que eu vou falar se eu não sei falar francês ainda? Eu não tenho o hábito de falar. Como é que eu consegui sair falando? Se você nunca se perguntou isso, você deveria se perguntar isso. E agora mesmo. Porque, de fato, como te ensina um francês por aí, dizer que você precisa aprender umas expressões bem mequetrefe. Vou ser muito sincera. Tipo, aquelas expressões assim, ai, não fale isso, fale aquilo. Tá bom, mas eu não sei nem falar. De que vai me adiantar? Não fale isso, fale aquilo. Ou cinco expressões para falar dinheiro em francês. Eu confesso, eu mesma faço, às vezes, esse tipo de publicação. Mas só esse tipo de publicação não vai fazer você falar francês na sua primeira conversa ou na sua vigésima conversa ou na sua milésima conversa. O ponto mais importante é você criar o hábito. Porque se você não tem com quem praticar, se você nunca falou outro idioma, não sabe como começar a fazer esse negócio, como você acha que você vai chegar daqui a um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, o tempo que for, e conseguir se comunicar em francês. E você é, sim, capaz de conseguir esse grau de comunicação, conseguir realmente falar com qualquer pessoa muito rápido, em até menos de seis meses, porque o francês e o português têm a mesma origem, e ao longo da semana eu vou falando mais sobre isso, mas você consegue fazer isso se você faz uma primeira coisa essencial. Você precisa treinar antes. Não adianta cair paraquedas na França e sair falando francês. Isso não vai acontecer. E é tipo uma maratona. Eu falo isso muito para os ativadores, para os perfeccionadores. Um idioma é como uma maratona. O que que quer dizer? Como é que você poderia correr uma maratona se você não sabe correr nem cinco quilômetros? Tipo, você tem a vontade de correr a maratona, mas você nunca correu nada. Bom, a boa notícia é que isso é possível, até mesmo se você hoje, no dia de hoje, dia 1º de agosto de 2022, sente que o seu francês é 0,0001, como alguém mandou, ou 0,000, ou o nível que for, tá? E por que que isso é possível? Bom, já dei um primeiro spoiler. Francês e português têm a mesma origem. O que é que eu vou fazer com essa informação? O que você vai fazer com essa informação é que você não vai aprender francês. Você vai ativar o seu francês. Ah, Elisa, mas aí a pessoa vai começar a falar comigo e eu não vou entender nada. E como é que eu vou fazer para conseguir falar com a pessoa? Bom, calma que a gente vai chegar aí nos pontos mais práticos, tá? Se você não entender nada, aí a gente precisa começar te mostrando que essa história de que eu não entendo nada é uma balela. O seu foco não pode ser entender cada palavra que é dita. Porque mesmo em português, você não entende cada palavra que é dita. Então, se você tem a sensação de que você não consegue entender francês, meu Deus, mas as pessoas vão falar comigo e eu não vou entender nada, é porque você está focando em entender cada detalhe, você está focando em entender cada palavra, ao invés de focar naquilo que deve ser focado, que é o fato de você entender o contexto. Deixa eu contar aqui um segredinho para você. Não sei se você sabe, mas ao invés de você, quando alguém fala em francês, ficar escutando a pessoa, ao invés de você ficar escutando a pessoa falar e ficar pensando, cada palavra que ela está falando, se você conhece ou não conhece aquela palavra em português, e eu sei que é muito provável que você tente aprender francês assim, fazendo um paralelo constante de palavra a palavra, expressão e tal. Bom, não é assim que você vai conseguir entender a língua francesa, porque não é assim que você escuta português. Eu vejo o meu filho, de três anos, quando ele está me escutando falar português, às vezes ele não capta cada palavra, ele capta o contexto, ele capta algumas informações, ele capta um trecho, aí ele desconecta, pensa em outra coisa, capta outro trecho, aí ele cria o sentido. Só que deixa eu te contar um segredo. Tifé, sal, si. Você faz exatamente a mesma coisa. Você precisa entender que o seu foco é o contexto e não outra coisa. Tifé, sal, si.